Eu não lembro, vê se você acha. Pergunta pra ela falar do dia que ela ficou com o Toguro. Nunca fiquei com o Toguro, tá doida? Nem chegou perto. Tão jogando verde, né? Pra colher uma dúvida. Ah, não tem jeito, né? Se anda perto de alguma pessoa, todo mundo acha que tá ficando. Exatamente. Várias pessoas também viram aqui e falavam no começo que não tinham ficado e depois acabam revelando. Sim. Ah, tem gente, com certeza, que não tem que falar, né? É, mas falam que o Toguro é atacante, né, mano? Todo mundo que entra lá, o Toguro quer ficar. Não, falaram isso aqui várias vezes. Não, sim, pode ser. Comigo não. Tanto as minas quanto os caras, né? Ele pega todas, né? Mas nunca tentou, nada? Nada. Não? Não. É, foi profissional, né? Foi. Nem fora da baladinha, tá? Não, nada. Às vezes lá dentro, ela vai fora. Não. Então é isso, Francisco. Não ficou com o Toguro. Você inventou essa daí, como é isso? Caralho, e o Rafão tinha mandado aí logo em cima, mano. Aí na sacada. Vocês são os melhores. Bem que vocês falaram. Briel é o verdadeiro micro-ondas. Briel é o verdadeiro micro-ondas. Briel é o verdadeiro micro-ondas. Briel é o verdadeiro micro-ondas.